Música Superior Tribunal de Justiça vai definir se tempo de prisão provisória deve contar para concessão de indulto natalino Sob o rito dos recursos especiais repetitivos, será analisada pela terceira sessão do STJ a controvérsia cadastrada como tema 1277 A questão submetida a julgamento é definir a possibilidade de cômputo do período de prisão provisória na análise dos requisitos para concessão de indulto e comutação de pena previstos nos decretos baixados todo ano às vésperas do Natal pelo Presidente da República Tanto a quinta turma quanto a sexta turma do STJ possuem o entendimento favorável a incluir o tempo de prisão provisória no cálculo para análise da concessão de indulto natalino ou comutação da pena Até o momento foram proferidos 24 acordos e 430 decisões monocráticas sobre o tema na Corte Superior Segundo o relator, o desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, esse cenário possibilita a formação de precedente judicial dotado de segurança jurídica O recurso especial representativo da controvérsia foi interposto contra o acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que considerou o período de prisão provisória como tempo de pena cumprido para efeito de concessão do indulto de Natal disciplinado pelo Decreto 9.246 de 2017 Na decisão que afetou o recurso, o desembargador convocado, Otávio de Almeida Toledo, destacou que a análise do tema não deve se restringir ao decreto de 2017 devendo o entendimento a ser firmado valer para os demais decretos natalinos O relator considerou ainda que o precedente a ser adotado deve incluir a comutação além do indulto Apesar da afetação, a terceira sessão decidiu não suspender a tramitação dos processos que tratam da mesma questão jurídica